Música Do jardim da igreja nasceu uma rosa Quem cresceu virtuosa, amante da oração Na família da tona, ela era o anjo da casa Para o povo de Gênova, era a luz que iluminava Ela é, ela é, rosa da tona, alma de oração E em meio ao seu povo, mulher doação O seu único tesouro é Jesus crucificado Sua vida era plena de visível caridade Seu amor pelos pobres e enfermos Era fruto da união com o seu Deus O seu tudo eterno Pai, o venerável O único tesouro que ele trazia, goza e paz Ela é, ela é, rosa da tona, alma de oração E em meio ao seu povo, mulher doação O seu único tesouro é Jesus crucificado Sua vida era plena de visível caridade Sua vida era plena de visível caridade O seu povo, mulher doação